Música Este programa é livre para todos os públicos Bom dia, 8 horas e 1 minutinho, horário oficial de Brasília, nosso Sorrindo pra Vida Nessa quarta-feira, quarta-feira dia da Providência, dia 17 de maio Vamos chegando até a sua casa com o nosso programa das manhãs aqui da Canção Nova O Sorrindo pra Vida Deus abençoe você, viu? Neste dia, Deus abençoe as suas expectativas pra essa quarta-feira E eu comecei na minha rede social já dizendo, né? Que quem tem Jesus não precisa ter medo de nada É o que eu costumo dizer às minhas meninas lá em casa, né? Não precisa ter medo de nada Porque nós confiamos no nosso Deus Ele segue cuidando de nós Vamos renovar essa esperança no dia de hoje? E vocês vão amar as presenças hoje aqui no Sorrindo pra Vida, viu? Gente querida que vai te ajudar a meditar a palavra de Deus A encontrar as direções de Deus para o dia de hoje Todos os dias Deus fala Nós precisamos estar atentos Antes de apresentar essa galera linda Vou dar bom dia pra minha equipe aqui por trás das câmeras A galera chega cedo, viu gente? Hoje o abraço especial vai lá pro camarim da TV Canção Nova Que tem gente linda chegando lá agora pra aumentar o time Chegou a Vanessa e a Monique lá Bem-vindas, viu? Um beijo carinhoso Agora reforçou o time ali com a Meg Um beijo pra todo mundo da TV Canção Nova Que está trabalhando, né? O sistema Canção Nova de Comunicação Estão colocando esse programa no ar Bom dia, Padre Bruno, sua benção Deus abençoe Bom dia, Paula Guimarães Bom dia, família Canção Nova Estava com saudade de você, viu? Dessa bancada linda, maravilhosa Estava com saudade De você É apenas uma subliminar Entendedores entenderão Mas que bom estarmos juntos Nesse momento tão especial Passei alguns dias aí com várias atividades Tive missão em Gravatá Celebrando os 28 anos Em Natal, Rio Grande do Norte Com os nossos irmãos do Segundo Elo Amigos da Canção Nova Estamos aí, nesse tempo tão forte Tempo do ressuscitado no meio de nós Já convido você a separar a palavra Porque esse programa da manhã Que se chama Sorrindo para a Vida Que há tanto tempo faz tão bem ao teu coração Ele tem por objetivo principal Trazer a palavra de Deus É a meditação da palavra do Senhor E nós estamos alicerçados sobre a palavra A palavra que diz lá em Mateus capítulo 7 Que o homem sábio é aquele que alicerce a sua casa Sobre a rocha Então, aqui está a palavra de Deus, a rocha Então já separa a palavra de Deus No Evangelho de São Marcos Capítulo 16 Dos versículos de 9 a 20 São Marcos capítulo 16 De 9 a 20 Então eu quero agradecer a todos Que por onde eu passei nesses dias Todas as doações que recebemos Para o projeto da Em Almas O clube da evangelização Pessoas que mandaram tanta coisa As doações de ouro que chegaram Graças a Deus Inclusive eu tenho aqui Algumas doações de ouro que chegou Depois eu quero acertar com a Val Porque nesse mês Que eu assumi a administração do santuário Estou reorganizando algumas coisas Que precisavam Então muitas doações que chegaram Não vieram para a bancada Porque a gente precisava agilizar O santuário está precisando de muitas coisas Ainda ontem Tive uma reunião com a Luzia Santiago A gente vai começar Ligamos para o Filipão Que é o nosso administrador Ali da Fundação João Paulo II É o diretor executivo A gente precisa começar A preparar a capela Onde está o túmulo do Padre Jonas Então temos que dar andamento nisso Tem muito trabalho Tem muito trabalho Então a doação de ouro é para isso É para a manutenção E as construções necessárias Tem muito projeto legal Lembra lá daquela época Da Via Sacra Miranda da Fé Presépio Toda a espiritualidade da chacra Sim Tem muita coisa boa Chegando por aí Então quero pedir Que você ajude Com a sua doação de ouro E já fazer uma convocação E aí peço a bancada Que me ajude Porque a nossa missão De São Paulo A gente conhece Os desafios Para evangelizar A capital Uma grande capital Como é São Paulo Então nos dias 24 e 25 de junho Nós teremos O congresso Livrai-nos o mal Lá em São Paulo Ótimo Tem sido uma experiência Maravilhosa Fazer o congresso Nas casas de missão O acampamento É em julho Aqui em Cachoeira Mas nós estamos fazendo Nas casas de missão Itinerante né E São Paulo Abraçou essa obra Qual a data mesmo? Vai ser nos dias 24 e 25 de junho Só que lá Precisa fazer uma inscrição Que não é paga Apenas para Porque é vaga limitada Vai ser lá No auditório São Paulo Então tem algumas informações Que eu pedi Para o pessoal Passar depois Mas qualquer coisa Você vai no Instagram Da missão de São Paulo Tá certo? Tá O Instagram da missão de São Paulo É canção nova SP Ah tá fácil Já tem aí o O banner O cardzinho Vai estar aí O Ana Lúcia O Tiago A Alexandra Então faz a sua inscrição Através Do Instagram Da missão de São Paulo Nossa Porque são vagas limitadas Vai ser lá no auditório São Paulo O auditório de São Paulo Das irmãs Lá tem Das Paulinas É super fácil Gente, é muito lindo lá Aproveita e participe É a nossa missão Canção nova Que não pode parar Tá bom? Tá aí na Instagram Saiu o Instagram Do São Paulo É isso mesmo Um abraço pro Ítalo Pra toda essa equipe linda Que coloca no ar O sistema Canção Nova De comunicação TV Jornalismo Rádio América Gente É uma benção É uma benção Essa missão Então tá todo mundo convocado Convocado Agora Padre Bruno Já vamos receber A nossa convidada O que é? Estava com saudade Por que é isso? Estava com saudade De ti Bom dia Eliana Estava com saudade De ti Você tá bem hoje Você tá bem Eliana? Bem, bom dia Não sabia que ela vinha Não sabia Mas fiquei muito feliz Porque hoje É o aniversário De uma irmã Grande amiga Do Padre Bruno Que veio pra Canção Nova E se tornou nossa amiga Sim Nós temos essa amizade em comum Que é a Jussara Lá em João Pessoa Deus abençoe Olha o presente Padre Bruno E a Eliana junto Por essa Você não esperava Jussara Você viu que é dobradinha Jussara Dobradinha Beijo pra você Ai que alegria Você tá bem Eliana? Estou vendo que você está trabalhando muito Foi para os Estados Unidos Com as mães Sim Com as mães que eu oro pelos filhos Quero deixar aqui meu carinho Meu abraço Pra todos Que nós encontramos Durante esses dias Mas também trazer esse carinho Esse abraço Pra todo mundo que ama Canção Nova O Emmanuel falou que dá pra fazer Um sorrindo pra vida De lá tranquilamente Tanto abraço que ele trouxe Lá nos Estados Unidos Foi bom demais O Emmanuel esteve conosco No último final de semana Então foi maravilhoso E a semana que vem A gente tá na Terra Santa Terra Santa Vamos pra Pentecostes? Vamos pra Pentecostes Tamo junto Eu vou agarrar na mão Do Padre Bruno E a Eliana Pra não me perder O sapo disse também Que vai me ajudar Vai dar tudo certo Eu volto Vim Val Fica em paz Gente, mas ele senta em todas as cadeiras Desse Sorrindo pra Vida É demais Eu quero ver o nome que eu vou apresentar a ele Porque quando eu e a Val não estava Nós chamamos ele de Valciano Guimarães Carpaneli Entendeu? É o Cassiano Só não pode ser caça-sapo Caça-sapo Eu sei É caça-sapo Pega o microfone aí Vocês estão falando pra quê? Bom dia, bom dia A gente perguntou se a gente acha que o microfone nasce junto com a Eliana Bom dia, bom dia, meus irmãos Bom dia, família Cassiano Você está bem, Cassiano? Bom demais, né? Está aqui Importante a gente estar aí servindo aí de alguma forma Hoje você é o maestro da Eliana Você está podendo, hein? Vou botar no currículo Toquei com a Eliana, né? Coloca no currículo aí Obrigada, Cassiano Eu que agradeço Bom demais Olha, hoje eu acho que a gente bate o recorde de audiência no YouTube A galera do YouTube Vamos convidar o pessoal para o YouTube? Vamos, bora Bora lá Eliana, é o seguinte Para a gente saber quem está pela TV, Padre Bruno Ontem foi a maior audiência que estão indo para a vida de todos os tempos No YouTube Porque é o seguinte Quem está pela TV Para a gente saber que você está aqui acompanhando Você precisa entrar no YouTube da TV Canção Nova ao vivo É, rapidinho Só pegar aqui Todo mundo pega o seu celular Vamos fazer um teste Olha quanto já está aí Por enquanto, R$15.300 Mas ontem nós batemos quase R$30.000, não foi? Então vamos lá Todo mundo entrando YouTube Vamos lá para o YouTube Aí você vai escrever assim TV Canção Nova ao vivo Ok? TV Canção Nova já vai dar Clicou no ao vivo Você já fica uns minutinhos ali E já diga assim Olha, eu sou a Paula de Cachoeira Paulista E estou acompanhando Sorrindo para a Vida Me conte de onde você está acompanhando E fique com a gente Ô Paula, deixa eu dizer uma coisa E dar uma dica a mais aí também Para o pessoal que entrar aí agora no YouTube da TV Canção Nova Para curtir e se inscrever Ok E deixar lá o sininho acionado Porque aí o YouTube entende Sempre avisa E aí ele vai mandando essa Ele mesmo vai compartilhando Para mais pessoas Ah, eu sei como é que é Tá ligente, né? Esse menino Não, ele é esperto Estão trabalhando Olha assim Ele A gente clica ali no sininho E já aparece assim Você quer de vez em quando Ou todas Aí você põe todas É entrar, se inscrever E bota o sininho Porque sempre que tiver lá ao vivo Uma novidade Já vai aparecer para a pessoa TV Canção Nova Vamos seguir TV Canção Nova no YouTube Combinado? E acompanhar Sorrindo para a Vida ao vivo Lembrando que você pode compartilhar Entre os amigos também esse link E mais gente vai chegar aqui Para conhecer e ouvir a palavra de Deus Que essa é a nossa missão Não é, Val? Bom dia, Val Bom dia, Paula Guimarães Padre Bruno, sua bênção Deus abençoe Bem-vindo Eu também vou cantar Estava com saudade Não vou não Bincadeira Mas eu estava com saudade Do senhor, Padre Bruno Padre Bruno, você perdeu a xícara da Val Ah, cadê? Já levaram embora a minha xícara Uma caneca, padre Grande tamanho Ah, eu imagino o tamanho Padre, veio de Itu, literalmente Ela era grande mesmo Mas bom dia também para a Eliana Cassiano Companheiro de missão Companheiro de missão Gente, eu trabalho ao lado do Cassiano Vocês não tem noção Não tem noção Mesa de lado, gente Nossa senhora A minha sala é do lado da deles Vocês não tem noção daquele ambiente O clima que está tão barato Mas olha só Bom dia para você da família Canção Nova Que reza com a gente nesse momento Deus abençoe sua vida Sua casa Sua família Que bom estarmos juntos No dia de hoje Que a providência de Deus Se alcance Tá bom? Vamos participar? Já vi que tem muita gente Indo para o Youtube E o caminho, ó É esse mesmo Toda, padre Obrigada Corre lá no Youtube Da TV Canção Nova A gente está te esperando Vá também no Instagram Nós começamos Aquele movimento De cada um Marcar pelo menos Três amigos Lá no Instagram Do Sorrindo para a Vida De preferência Aqueles que ainda não nos seguem Porque também é uma forma De nós rezarmos por ele Ok? Muito bom Em vez de você Só colocar o nome Coloca o arroba Coloca o Marca ele mesmo ali Nos comentários Do nosso Instagram Arroba Sorrindo para a Vida CN Corre lá Bruninho já vai colocar E não é o nosso padre Bruno O produtor Bruno Já vai colocar Já está na tela Você já pode ali Olha Nos comentários Marcar Seu tio Sua prima Os colegas do trabalho Os amigos do seu filho Porque também Esse movimento de oração Estamos rezando Por todos vocês Que estão curtindo Compartilhando Deixando ali Seu pedido de oração Mas é claro Deixe também Seu testemunho A gente espera por você Aguardamos o testemunho Porque nós temos A convicção De que nosso Senhor Segue agindo No nosso meio Então também Você pode deixar Lá no Instagram Arroba Sorrindo para a Vida CN Nosso novo perfil Você também pode Deixar no e-mail Sorrindo para a Vida Arroba Canção Nova Sorrindo para a Vida Arroba Canção Nova Este é o nosso endereço Nosso e-mail Para você participar Com a gente Está ok? Deixe seu testemunho De repente você não quer Ser identificada Inclusive tem um curtinho Ela foi cirúrgica Aqui na partilha dela Vou contar para vocês Daqui a pouco Mas ela disse assim Valdo Eu não quero ser identificada E prudência dela mesmo Uma situação mais delicada Mas onde Deus agiu Ela experimentou a libertação Então você também Pode fazer o mesmo Está ok? Estamos te esperando E hoje Padre Que bom O senhor vai ajudar Padre Bruno É bom de conta Que só Eu não sei Mas me parece Que a Eliana É do time da Paula Não sei não Peraí Mas Coloque as características Do time O time da Paula É Um time que é Inteligente Inteligente Simpático Simpático Mas muito distraído Esse é o time da Paula Não é isso? É que a gente pensa Muitas coisas Ao mesmo tempo Ontem a Paula começou Foi ontem? Foi, não Esses dias O Márcio não estava Para chegar Aí eu comecei assim Hoje é dia 15 15 de que mês? Primeira frase do programa 15 de janeiro Metade do mês Ela é 15 de que mês? 15 de que mês? Maio Mas olha só É pontinha É, Eliana Ah, tem que contar Os vacinadores O apelido dela Segundo o Flavinho Era Radião Ai Sério É do time da Paula É do time Radião Mas você sabe Que o nível de inteligência É muito maior Então eu acabo misturando Boa também Paulo Aguimarães Boa também Olha só, família Você sabe Que uma das formas De você nos ajudar Na missão de evangelizar É adquirindo os materiais De evangelização E a gente gosta muito De ver você Vestindo com as camisetas Os vestuários Da canção Padre Bruno Segunda-feira O programa Foi todo pensado No senhor Inclusive Teve uma fofurice Se eu achar Depois eu mostro Nem que seja nos bastidores Ela com a camisetinha Do nome de Jesus Gente Camiseta pequena E ela com a cruz E a mãe dela Disse assim É a cruz do Padre Bruno Ela de óculos de sol Gente E mostrando a cruz Assim para a foto Quero essa foto depois Vou mostrar para o senhor Vou enviar Padre Mas essa é uma família Eles fizeram um antes e um depois Eu vou aqui ler Foi a Naí Feitosa Naíra Um abraço para você Obrigada pela participação Tá E o Pedro Diz assim Oi Tia Val Eu sou o Pedro Yuri Sou o novo da família Mandou oi para a Tia Val Para o Tio Cassiano Para todo mundo aqui Ele diz assim Olha E já entende Pede para a Tia Paula contar Mas o Tio Celso Não vai lhe ajudar Hoje o Celso não está aqui Hoje o Celso não está Josué Atenção cinegrafistas Meus amigos Vamos ver se vai ser O Padre Bruno Tudo parceiro Tudo parceiro Eliana ajuda aí Ajuda aí vai A foto de baixo E tem a foto de cima Ô Josué Mostra as duas primeiro Por favor Porque essa aí É um antes e um depois Eu vi O Padre Bruno Sou provavelmente 10 Mas eu vi 11 É? É Sério? Volta de novo lá Eu não vou nem vendo Josué Fala que a Nossa Espera aí Tem duas fotos aí Tem duas fotos A de baixo A de baixo Ou a de cima Que você quer? Não Ou é a mesma A de baixo Tem 9 E a de cima A de cima tem 11 E a de baixo tem 9 Tem uma criança a mais E a de cima E a equipe está trabalhando Só a equipe está trabalhando O Padre É porque a de baixo A menininha está com o body vazio Como a gente diz Não é? Porque o bebê estava no forninho O Pedro e o Uri A tia está no forninho Ah por isso que eu Está vendo? Entendi Agora foca na de cima Vamos ver se você consegue aí Mas eu acertei E a de cima acertou Mas na de cima tem uma pessoa a mais Porque chegou mais gente na família Ah que coisa Ela não estava Ah Seis, oito E o Pedro e o Uri Saiu do forninho E está na mão Ah gente Assim ali Ah Com a camiseta Conto para quem está pelo rádio Estão com a camiseta Do nome de Jesus Na cor vermelha Espiritualmente falando Estão todos preparados para a guerra Tudo preparado para a guerra espiritual A guerra espiritual O padre Agora eu quero ver Tudo com o uniforme do senhor Tudo com o uniforme do senhor Mas a Luciana também mandou Uma foto para a gente Quero ver Ô Eliana Você se prepara Eliana Quer essa aqui para contar? Ó Ela diz assim Oi bancada do Sorrindo para a Vida Me chamo Maria Rodrigues Moro em Lagarto Lá no Sergipe Sergipe Sou viúva Tenho quatro filhos Abençoados por Deus Amo muito a Canção Nova Principalmente Monsenhor Jonas Abib Que me ensinou muito E ela diz assim Eu sofria muito com uma doença E eu tinha muitas dores Nos dois pulsos E me incapacitava de fazer Algumas tarefas Mas Quando eu insistia As dores pioravam bastante Tornavam mais intensas Em uma missa do Clube da Evangelização Com muita fé E quando o Santíssimo estava passando Eu pedi a cura dos meus pulsos E então No mesmo dia O padre mencionou Sobre uma pessoa Que sentia Tudo que eu estava sentindo E naquele momento Eu fiquei toda arrepiada Senti que era o sinal Da presença do Espírito Santo Em mim E de fato De lá pra cá Eu não tive mais Esta enfermidade Deus seja louvado Padre Bruno O que foi que ela disse no final? É por isso que eu ajudo a canção É por isso que eu ajudo a canção nova O padre Bruno Agora eu quero ver o senhor contar Porque as meninas acho que não vão dar conta não Ah que isso Olha a Eliana Ah gente Não vou ter de ver não A gente pode se juntar minha filha Filma direito Jesus Olha ali Eu não consegui Bruno Você chuta Quem sabe Lá no Youtube Tem alguém contando Vamos lá Dezenove Dezessete Ei Vinte Vinte Eu não contei Segundo o Bruno Tem vinte E a galera aqui atrás Eu fui no dezenove Vinte Vinte Vamos ver No final do programa eu falo Mas contou com o cara da selfie? Ai claro Ih eu estou esperta Está demais Está demais Segundo o meu amigo Djalma Nosso obstetra O Djalma Ele falou Ô Paula Eu acho que você tem TDAH Carota na moda Mas eu acho que eu já tive a vida inteira Agora que eu estou descobrindo Um beijo para o Doutor Djalma Olha só Luciana Obrigada pelo testemunho Pela partilha Faz assim também Junta a sua família Pegue aí os materiais de evangelização Da Canção Nova Corre lá Loja.cancionnova.com Para você Está rindo aqui Do TDAH Acho que nós temos Entendeu? Se psicólogos estiverem assistindo Façam análise Agora vamos falar Vocês estavam falando de fofurices Ah E estavam falando das camisas lindas da Canção Nova Mas agora Dá licença Eu vou pedir para o meu diretor colocar Hoje eu vou Levanta Esvaziar o estoque do Davi Mas não vou precisar mostrar aqui não Ah é? O diretor Por favor diretor Olha só gente Que casal lindo Ah meu Deus De parzinho gente Nossa Que romântico Maridão É dia dos namorados hoje? Nossa É dia comum É dia comum Foi o nosso café Olha a minha cara lá de sono Gente Acordando para a vida Bem cedinho Eu e o Felipe Val Conto para quem está pelo rádio Estamos hoje De parzinho Porque tem moletom Para homem e para mulher Exatamente Para a família toda Esse aí Essa é a peça que a gente chama de unissex Tá ok minha gente Então serve homem e a mulher Você pode estar A Paula até ficou de pé Olha só Essa não tem o bolso Essa não tem o bolso A do Cassiano é azul Marinho E tem bolso A do Cassiano tem capuz Tem capuz e bolso A minha é careca Gola careca Exatamente É a verde que a Paula está usando Tá gente Essa verde está linda demais Cassiano Por favor Cassiano levantou também Nosso modelo Olha aí o boletom azul Boletom azul Ou Padre Bruno Se estiver com frio É a época Hoje estava com frio Nossa aqui está brabo Essa blusa E salvou a pele Lá no santuário do pai Essa blusa é ótima Para Que lá quando dá para dar frio Né Padre Bruno Corta o vento Então é aquecedor Para você Mas também quando dá para Calor é calor Ovo está acondicionado Aí tem que apanhar acondicionado Vale doação de ouro Minha gente Ó e eu estou com a camiseta Deus é bom É God's good Manga comprida Olha que linda Manga longa Essa não é moletom Padre É só camiseta mesmo De manga longa Tá gente A minha O padre até falou assim Valdene Mas você está com a calça Gente vou levantar Segura aí Segura aí Porque eu pus a calça Milás Para combinar Ah Você está uma quaresmeira Viu Eu sei que é tempo Para a cor Cor preferida da Val E o celular É tempo da Páscoa Mas a Val está uma quaresmeira Olha que Está demais Gente Como é que não vai sorrir Para a vida Já é Está vendo Nós somos calados Para esse programa Perfeito Olha só É mesmo Mas está lindo Lindo mesmo Obrigada padre Está disponível lá No nosso site Loja.cancionnova.com Abraço para os evangelizadores Porta a porta Olha o que eu recebi A Val fecha Fechamento né família Fechou 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 Então eu quero ver o seguinte Aproveitem Entrem na loja Eu vou fazer esse exercício Entra na loja onde Paula Loja.cancionnova.com Loja.cancionnova.com E sabe que eles vão ficar felizes? Por que? Porque ainda tem frete grátis Para todo o Brasil Acima de 99 Isso é o carrinho é? É o carrinho Olha lá Olha lá que lindo Legal E é o seguinte Comprando esse moletom aqui Verde Porque eu vou Acabar com o estoque hoje Vai lá Não compro o azul E o da Val não Que eu sou competitiva Estou brincando Compro qualquer um É O importante é você Comprar ele E levar o livro Do Padre Bruno Vamos ver quem ganha Na competição aqui A batalha também Aí pronto A Eliana falando Que é do texto da batalha Então nós vamos No final do dia Olhar lá na loja Para ver o que está acontecendo Na loja Mas aproveitem Viu Padre Bruno Está lá na loja Essa super promoção Do dia Foi ontem e hoje O frete grátis Acima de 99 reais Então um moletom Já dá para você levar Ele sem frete Gente Então faz muita diferença Muita diferença Para a pessoa É verdade Me recordei também O Padre Na semana passada Uma pessoa me mandou um e-mail Depois vou até pesquisar Ver se eu acho aqui Para falar teu nome Ela disse assim Eu encaminhei até Para a equipe do Davi Mas ela disse Val Eu quero as camisetas Do Padre Bruno Quero levar 15 camisetas Aí camiseta do Padre Bruno Eu já sei que é do Leão É do Leão Aí ela falou Mas vai ter para o acampamento Que eu quero usar no acampamento Eu mesma respondi para ela E disse assim Olha É melhor você adquirir pelo site Porque ela disse assim Que teve vez Que ela veio aqui A Canção Nova E é claro Nos acampamentos grandes Nós fazemos possível Para colocar tudo A sua disposição Mas geralmente Nos acampamentos grandes O nosso estoque vai Graças a Deus Então para você garantir Também fica a dica Corre lá Claro Tem coisas que são específicas Aqui da loja Canção Nova Que você só vai encontrar aqui Mas a dica É você já adquirir pelo site Dia de frete grátis Gente A 99 É o dia para você adquirir Os materiais de evangelização Tá bom Então quem quer Ah eu venho para o Livrar E nos do Mal Porque ela já me avisou que vem Quer já vir Usando a camiseta Adquira hoje Porque vai chegar na tua casa Com tempo de sobra E você já vai vir uniformizado Com a tua família Com a tua caravana Esse frete grátis é só hoje? É Porque foi ontem Era ontem E foi Então atenção 17 de maio Nós estamos falando Quarta-feira Literalmente dia da providência Você entra no site Entra lá no loja.cancionova Tá certo? Faz o seu pedido Não esquece Fala assim Olha É o moletom verde Isso Que a Paula está usando Junto com o livro Do padre Bruno Minha família está protegida Vou levar a caneca também Livrar e nos o Mal Vou levar Porque o frete é grátis 899 Hoje é o dia Hoje é o dia Então aí Escreveram aqui pra mim Que o período do frete Vai até quinta Obrigada Até amanhã Obrigada Então Aniversário do Eto Presente do Eto Presente do Eto Ah, fala em Eto A Val está com um recado Muito importante E eu acabei de mandar Um ok pro diretor Um beijo pro voeto Amanhã é aniversário dele E a gente já começou A celebrar agora Eto Um beijo Amamos vocês Vou pedir pro diretor Colocar na tela Porque é o seguinte Gente É muito bonito A gente ver o testemunho Da amizade Do Eto Com o nosso querido E amado Monsenhor Jonas Abib Tem ali peculiaridades Do dia a dia Questões da intimidade Dessa amizade Nascida em Deus E que a partir Dessa amizade A gente vê os frutos Na canção nova A gente cresceu Aqui na canção nova Ouvindo Monsenhor Jonas Sonhava O Eto Vinha E construía E realizava Era essa mão de Deus Então o Eto Conta esses bastidores Pra gente Numa série Que se chama Jonas Padre Jonas Meu Amigo Ah gente Olha aí Já tá lá no portal Pra vocês Que legal Olha só E vai vir coisa boa Por aí Tem muita coisa boa É uma série inédita Tá bom Da amizade do Eto Com o Padre Jonas O Eto fala com exclusividade De tudo que ele conheceu Do Padre Jonas Até o momento Do falecimento Da Páscoa Do nosso pai fundador Eu já tô curiosa Pra assistir Então ó Primeiro capítulo Ele fala dos inícios Da comunidade Um spoiler Pra vocês Corre lá no portal Da canção nova Já tá disponível Pra você E vai espalhando também Porque é importante Que as pessoas conheçam A raiz da canção nova Porque é também Assim que a gente vai vendo Essa comunidade Que é uma obra de Deus É uma obra Ela vai adiante Quando ela reconhece A sua história Ela valoriza A sua história Ela recorda Isso tudo E é por isso Que eu ajudo A canção nova Que essa história É linda Essa história É linda Então um abraço Já véspera Do aniversário do Eto Como ele é muito importante A gente já começa hoje Mandando parabéns Pra ele Mas amanhã A gente reforça Tá voeto Um beijo aí Parabéns pra Lu Baiana Que tá trabalhando A todo vapor Ali nos bastidores Equipe animadíssima Um beijo Pros irmãos Pra todos Nessa grande companhia De pesca Eu vou contar o testemunho Mas eu reforço o convite Pra você participar Sorrindopravida Arroba Cançãonova.com Esse é o nosso e-mail Se você é como a nossa amiga Que eu vou contar O testemunho dela Daqui a pouquinho Você fala assim Val, não quero ser identificada E fica só entre nós Olha a meta do YouTube Vamos passar E vai lá no YouTube Tá todo mundo Já sintonizado No YouTube Tem que pegar O compartilhar Aí todo mundo Que tá agora No YouTube Com a gente Vai fazer isso Isso é um jeito Da gente evangelizar Tem alguém Na sua casa Que precisa ouvir Uma palavra De esperança Pra levantar Tem alguém Desanimado É a hora Porque nós até agora Conversamos Evangelizamos Mas a palavra de Deus Vai ser proclamada E a palavra Quando chega Ela levanta Né? Então você vai pegar Ali no YouTube E o compartilhar A gente já vai fazer Isso agora E nós vamos mandar Nos grupos de WhatsApp Da nossa família Dos nossos amigos Quem você percebe Que precisa receber Uma palavra amiga Tá bom? Então vamos lá No YouTube YouTube TV Canção Nova Ao vivo Estamos todos indo lá Eu já peguei aqui Compartilhar Copiar link Aí você vai lá No WhatsApp E já manda Pra galera de casa Ela tá fazendo mesmo Eu fiz Eu acabei de mandar Pro meu Corra lá No nosso TV Canção Nova Ao vivo E espalhe Pra os seus amigos E fala Assista a Canção Nova Assista agora Porque eu vou Inclusive começar Padre Com o testemunho Que eu contei aqui O povo tá fazendo Com o senhor Igual faço Com o Márcio Já vim aqui O povo Val Padre Bruno tá aí Lê de novo Testemunho do Padre Bruno Nossa Foi lindo Eu falei Tá bom O Padre Bruno tá aqui Eu vou ler de novo Padre Foi segunda-feira Que uma irmã em Cristo Ela também pediu Pra não se identificar Tá Padre Ela diz assim Oi Olá Val Tudo bem Que a paz de Jesus Esteja com todos vocês Da bancada Val Não quero me identificar No momento Mas eu vim aqui Contar o meu testemunho Pra vocês Bom Há sete meses Eu perdi meu emprego Então Somente o meu marido Estava tomando conta Das despesas de casa Eu ficava muito preocupada Com as contas de casa Pois somente o meu marido Estava trabalhando Tinha noites Do Padre Bruno Val Val Não foi que Deus ouviu A minha oração Pois no sábado Isso foi na sexta-feira À noite Antes dela dormir No sábado No dia seguinte Eu consegui um emprego Do jeito que eu precisava E eu agradeci a Deus Por ter ouvido As minhas orações Por ter ouvido O meu pedido Eu sempre assisto A canção nova Amo ouvir os testemunhos E eu falava sempre Comigo mesma Um dia Eu estarei dando O meu testemunho Eu agradeço a Deus Por ele sempre estar comigo Por ele nunca me deixar só Através da canção nova E hoje eu estou aqui Dando meu testemunho Porque na terça-feira Ontem Eu já comecei a trabalhar Com a graça de Deus Quero pedir pra vocês E pro Padre Bruno Que rezem por mim Amém Jesus Pois pra mim Val Foi a pregação do Padre Bruno Que me ajudou a pedir Com fé pra Deus Aquilo que eu estava pedindo E foi a pregação do Padre Bruno Que fez com que Deus Também ouvisse o meu pedido Val Eu não sei Como Mas as pregações Do Padre Bruno Me acalmam E eu consigo dormir bem Amém Pois eu deito E fico com fone de ouvido Ouvindo as pregações Do Padre Bruno E eu tenho um amor imenso Pelo Padre Bruno Reze por ele Que bonitinho Gente E ela disse assim Fiquem com Deus Esse é o meu testemunho De que Deus existe E ele cuida de nós Em todos os momentos Deus abençoe a todos vocês Da bancada Ela disse o que Padre Bruno É por isso que eu ajudo a canção É por isso que eu ajudo a canção E vou dizer o que o próprio Senhor fala Ousa dizer Não foi a pregação do Padre Bruno Sim as palavras Toca mas é a tua fé A tua fé te salvou De você estar com os ouvidos atentos E principalmente o coração aberto Para acolher a palavra Porque aqui nós meditamos a palavra de Deus E aí você teve fé Ouviu com os ouvidos da fé Caiu no coração Que estava aberto A graça Aconteceu Porque Deus escuta A nossa oração Graças a Deus Graças a Deus Eu achei linda Deus abençoe amada E a palavra do Senhor é calma Amém Jesus Reza pelo Padre Foninho de ouvido Padre Bruno Foninho de ouvido Padre Bruno Ah coisa boa Eu estou pensando em fazer um fone de ouvido Já pensei agora E pronto Essa cabeça é criativa Não para gente Já vou Davi eu quero conversar com vocês Pensei no meu passado Projeto novo Olha Nós vamos agora Para a meditação da palavra Eu quero só deixar Registrada a frase do dia Que a gente sempre faz aqui No Sorrindo para a Vida E hoje A nossa equipe tirou De um livro maravilhoso Do nosso Monsenhor Jonas Como enfrentar os problemas Da vida íntima Olha Eu todas as noites A Eliana deve receber Muitos pedidos De oração Padre Bruno Cassiano Val De famílias Que estão sendo atacadas De todos os lados Matrimônios Os vícios Que tem assolado Marido Esposa Filhos Então O Padre Jonas Deixou esse legado Para nós Nós precisamos divulgar Gente Você quer encher Seu coração de Deus E força Ter direção Jesus Você precisa de Jesus Você precisa da direção Da palavra de Deus O livro é Como enfrentar os problemas Da vida íntima Na página 28 A nossa equipe separou Essa frase O desânimo Destruiu a muitos Desarme essa bomba Na sua vida Enquanto é tempo Eu vou repetir Para mim Para você Fortíssima Fortíssima palavra Do Padre Jonas Para nós O desânimo Destruiu A muitos Desarme Essa bomba Na sua vida Enquanto É tempo Tenho certeza Que quem acompanhou Agora o começo Do Sorrindo para a Vida Já percebeu Você acha que a Eliana Não tem problemas Que o Cassiano Não tem dificuldades Que o Padre Bruno Não tem desafios Que a Val Como é que vocês conseguem Sorrir para a vida Nós Seguimos Confiantes No Senhor E essa alegria Exorciza Todo mal Toda tristeza Porque eu estava pensando Exatamente nisso Gente, começar o dia Assim sorrindo Isso abre portas Abre as portas Do coração Abre portas Da vida Da casa Do emprego Da família E deixa sim A tristeza no chão A alegria exorciza O ânimo Ânima A alma que se anima Que se levanta Que se abre A ação de Deus Ela exorciza Todo mal Que quer nos destruir E que beleza De testemunho Que nos encoraja Essa palavra Que vem para fechar Com chave de ouro E eu quero só Colocar a canção Para preparar O seu coração Para lhe ajudar Para ser instrumento Dessa graça Hoje na sua vida Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não me esmorecer Minha fé vai crescer E a vitória Eu alcançarei No nome de Jesus Oh, no nome de Jesus Oh, no nome de Jesus Oh, com o suficiente Se eu não me desespero Se eu não me desesperar Se eu não me esmorecer Minha fé vai crescer E a vitória Eu alcançarei No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Eu oro, confio, proclamo É Senhor 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 Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer Minha fé vai crescer E a vitória eu alcançarei No nome de Jesus Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo os teus venenos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Quero mais uma vez acolher você Que pode ter acabado de ligar a televisão Você que está acompanhando pela rádio Canção Nova Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Eu sou o Padre Bruno da comunidade Há 23 anos Vocacionado a santidade Lutando para o céu Porque nós estamos neste mundo Mas somos do céu E quero te convidar nessa manhã de quarta-feira Hoje dia 17 de maio Seja agora ao vivo ou na reprise Porque a gente não tem ideia Eu gosto de usar essa palavra Nós não temos dimensão Do que acontece também Nas reprises da TV Canção Nova Porque reprisar um programa Qualquer É uma reprise Mas reprisar a palavra de Deus É fazer com que ela seja atual Naquele momento Eu tenho vários E com certeza na bancada Seja pelos testemunhos que chegam para Val Ou para tantos outros Quantos testemunhos Nós temos através da reprise Porque quando a palavra diz É para você agora E a pessoa toma posse Seja gravada de manhã De tarde ou de noite É a palavra de Deus Que é a mesma de ontem De hoje E de sempre Por isso que na TV Canção Nova As reprises de pregação Reprises de programas Como o Sorrindo para a Vida Não são repetições Ela atualiza Porque é a palavra de Deus Eu convido a pegar o Evangelho De São Marcos Capítulo 16 É o último Evangelho É o último capítulo Do Evangelho De São Marcos Logo depois A gente já vai para o Evangelho De Lucas Nós vamos meditar A palavra do Senhor Nós estamos aí Nessa caminhada Rumo a Pentecostes Próximo domingo Nós vamos celebrar A ascensão do Senhor E na outra semana É a última semana Do tempo da Páscoa Onde nós vamos viver O derramamento do Espírito Santo Celebrar Pentecostes Então vai ser É um tempo de muita graça Temos aí Esses dias Dessa semana E a próxima semana Inclusive na próxima semana É a semana da unidade Para nós rezarmos Pela unidade De todos os cristãos De maneira especial Como a Eliana falou Como a Paula falou Estaremos na Terra Santa Será Uma peregrinação abençoada Inclusive A TV Canção Nova Vai transmitir Tá certo Os grandes momentos Que teremos De Pentecostes lá Vai ter uma linda vigília No sábado à noite No domingo Vamos ter um show De evangelização Estaremos reunidos De maneira concreta Eu, Padre Bruno Tiago Tomé Márcio Todesquine Emanuel Rogerinha E Padre Gilberto Estaremos fazendo um tributo Ao Padre Jonas Um show Homenageando Nosso Pai Fundador Mas vários outros músicos Irmãos estarão cantando Também Tudo isso Meu irmão Minha irmã É porque nós estamos A caminho de Pentecostes Como você viveu Esses Quarenta dias Após A ressurreição O evangelho Que o Padre Bruno Vai proclamar A palavra de Deus Que vou usar A proclamar E proclamar Com fé e vontade Porque eu creio Naquilo que Estou proclamando Ela nos convida A entendermos A nossa missão Pós-Ressurreição Tem gente Que ainda está Com os olhares Voltado Para o sepulcro O sepulcro Está vazio Quando eu estiver Lá na Terra Santa Quando o Padre Entrar Lá no Santo Sepulcro Vou fazer um selfie Bem bonito Assim Mostrar Olha Está vazio Ele está Ressuscitado Vivo Mas tem gente Que insiste ainda Em ficar com o olhar Né E Olha Que palavra forte O desânimo Destruiu A muitos Desarme Esta bomba Na sua vida Enquanto É tempo Então Quando eu estou Com os olhares Voltado Para o sepulcro Né Para ali Sepultado Para os problemas Para a morte Eu esqueço Que com a morte Cristo venceu A morte Venceu a morte Na morte Ele nos deu vida E vida em abundância Vida nova Então é preciso Desarmar A bomba Do desânimo Que bate A nossa porta Eu testemunho Sempre isso Você Pensa Que a bancada Do sorrindo para a vida Acorda Todo dia Sorrindo para a vida Não Não acorda É luta Diária Mas como a gente Desarma a bomba Do desânimo Na oração Se eu orar Se eu não me desesperar Minha fé vai vencer E a vitória Eu alcançarei Mas como? Em nome de Jesus É uma pequena introdução Para que você entenda O que o Senhor Quer falar conosco Neste tempo Do ressuscitado No meio de nós O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Ressuscitado Na madrugada Ressuscitado Na madrugada Do primeiro dia Após o sábado Jesus apareceu Primeiro A Maria Madalena De quem Tinha expulsado Sete demônios Ela foi anunciar O fato Aos seguidores De Jesus Que estavam De luto E choravam Quando ouviram Que ele estava Vivo E tinha sido Visto por ela Não acreditaram Depois disso Jesus apareceu A dois Deles Indo para o campo Eles contaram Os outros Também não Acreditaram Nesses dois Por fim Jesus apareceu Aos onze Discípulos Enquanto estavam Comendo Ele os criticou Pela falta De fé E pela dureza De coração Porque não tinham Acreditado Naqueles Que o tinham Visto Ressuscitado E disse-lhes Ide pelo mundo Inteiro E anunciai A boa nova A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Eis os sinais Que acompanharão Aqueles Que crerem Expulsarão Demônios Em meu nome Falarão Novas línguas Se pegarem Em serpentes E beberem Veneno Mortal Não lhes fará Mal algum E quando Impuserem as mãos Sobre os doentes Estes ficarão Curados Depois de falar Com os discípulos O Senhor Jesus Foi elevado Ao céu E sentou-se À direita De Deus Então os discípulos Foram anunciar A boa nova Por toda parte O Senhor Os ajudava E confirmava Sua palavra Pelos sinais Que o acompanhavam Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras Do Santo Evangelho Perdoe Os nossos pecados E nos conduz À vida eterna Amém Como eu disse Próximo domingo Nós vamos celebrar A ascensão Nós temos Essas duas Grandes A assunção De Maria A assunção Maria É levada Aos céus E a ascensão De Jesus O próprio Senhor Sobe aos céus E diz a palavra Subiu Aos céus Foi elevado Para estar À direita De Deus Vamos celebrar Nesse domingo Ide pelo mundo Inteiro E anunciai O Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo É comum Ouvirmos É muito comum Ouvirmos Pessoas rezarem Pela conversão Dos pecadores Né É muito comum A gente rezar Pela conversão Mas é muito difícil Vermos Alguém Rezar E ter a coragem De dizer assim Pela minha conversão Eu já dei várias vezes Esse testemunho Eu tinha poucos dias De ser ordenado Né De vida sacerdotal E estava indo Celebrar uma missa No Rincão Era uma missa De segunda-feira Aquela missa Que nós celebra Que celebramos hoje No santuário Às três e meia E a missa das famílias Mas era aquela missa De libertação Na segunda-feira Então eu tinha poucos dias De ordenado E uma mulher veio Com um papelzinho Padre O senhor vai celebrar agora Eu disse Vou Reza pela conversão Dessas aqui pessoas Aí eu disse Ótimo Ela Ah vou colocar mais Uma outra pessoa Aí quando ela pegou Você vai colocar mais Uma outra pessoa Eu disse Faz um favor Coloca aí pela conversão Do padre Bruno E ela olhou para mim E disse assim Por sua conversão padre O senhor acabou De ser ordenado Eu disse Sim amada Porque a nossa conversão Ela é diária Todos os dias É preciso Clamar A nossa conversão A mudança de vida E olha Quando a conversão É diária Eu entendo Que o meu passado Confessado Não me condena E que o senhor Me dá oportunidade De recomeçar Por isso Eu já quero dizer Para você Nessa manhã De quarta-feira Eu não sei O que você viveu Até agora Dia 17 Às 8 horas E 52 minutos 17 de maio De 2023 Se nesse momento Em nome de Jesus Você reconhece A sua miséria E o seu pecado Busque uma confissão Receba a absorvição E a vida nova Ninguém vai te condenar Porque o senhor faz nova Todas as coisas Mas a conversão É diária Isso acontece Quando a gente fala Rezo por fulano E pouca gente diz Pela nossa conversão Porque a maioria Das pessoas Acham que não precisam E todos nós Eu estou dizendo Para você Eu, padre Bruno Sacerdote da igreja católica Membro Consagrado A canção nova Vou fazer nesse ano 16 anos de padre Preciso me converter Diariamente Porque a palavra de Deus Já nos diz Lá em São A carta de Se eu não me engano É Romanos Mas São Paulo Fala isso É que nós cometemos Fazemos um mal Que não gostaríamos Para deixar de fazer o bem É a luta que travamos Então Todo mundo precisa de Convenção A palavra de Deus Nos mostra Que ser Verdadeiramente Cristão Ser de Cristo Seguidor de Cristo Significa participar Ativamente Na obra evangelizadora Da igreja A partir do envio Que foi feito Pelo próprio Jesus O que foi que o Senhor Falou para eles Ide pelo mundo Inteiro E anunciar A boa nova Eu tenho insistido Isso Muito Meus irmãos A bancada Desde Do domingo Da ressurreição No tempo De fake news E mentiras Onde se propaga Com tanta Rapidez Vamos Vamos propagar A verdade Vamos ser Anunciadores Da boa Notícia Está difícil Para você Os problemas Têm batido A sua porta O desânimo Tem destruído O teu lar Proclama A boa Notícia E qual é A boa Notícia Que Jesus Está vivo Que eu tenho insistido Desde o ano passado Que Ele é o Senhor Salvador E libertador É preciso Sermos Anunciadores Da esperança Profetas O desespero Está assim lotado Profetizar A esperança Não é fazer De conta Se tem uma coisa Que eu não faço De conta É das dificuldades E desafios Tem irmãos Que Quando me encontro Falo E aí Como é que está a luta Não pergunta nem a mim Como está a vida E aí padre Como é que está a luta Ah disse A luta Está lutando Não é bebê Já como Tem que lutar Tem opção Ou eu luto Ou eu desisto Da vida eterna Então Tem que lutar Mas a vida é luta É difícil Mas eu preciso pregar A esperança Tem jeito É possível O que cabe a nós É tirar os olhos E quando o padre fala Tirar os olhos Do sepulcro É É porque Eu uso O sepulcro No contexto de que Ele está vivo Ele não está mais lá Ele ressuscitou Mas tem gente Que quer olhar só Para o túmulo Para a morte E esquece A plenitude E o que aquela morte Gerou Porque para mim Dentro da semana É maior O maior exemplo E a maior palavra É essa Com a morte Cristo Venceu A morte Então Nós temos que ter Essa esperança Então como cristão Convertido E buscando A conversão Diária Nós somos convidados A participar Dessa missão Evangelizadora Da igreja Que não é só missão Da igreja católica Que não é só missão Do padre Bruno Que não é só missão Do papa Francisco Que não é só missão Da canção nova Que não é só missão Da TV canção nova É a missão De todos nós Eu sou igreja Você é igreja Somos a igreja Do Senhor O evangelho A palavra de Deus Nos conduz A uma vida Nova Em função Da missão Pouco antes De subir aos céus Jesus deixou Para todos nós Esse mandado De anunciar E foi este O recado Que ele nos mandou Por meio dos seus Apóstolos Ide Anunciai Este som ainda ecoa E precisa ecoar Dentro do coração Daqueles que creem Na palavra de Deus Quando a Val Leu com tanto carinho O testemunho E eu entendi Quando você falou Minha irmã A palavra Do padre Bruno A pregação Do padre Eu entendi Né? Mas como eu já falei Várias vezes O que eu peço A Deus É a graça De sermos o cano Sabe aquele cano PVC Aquele cano Por onde a água passa A missão Nossa é essa De sermos O transmissor De sermos Esse cano De proclamar A palavra de Deus E o primeiro A escutar Sou eu Quando o desânimo Quer armar A bomba Na minha vida Eu preciso trazer A palavra do Senhor Para o meu coração E quando eu proclamo Para você Eu sou o primeiro A ouvir E a palavra de Deus Nos dá essa graça Essa garantia De que Quem crer E for batizado Será salvo Nós não precisamos Fazer muitas coisas Nem realizar Tantas obras A gente fica muito Preocupado No que fazer Muito mais do que fazer É o que nós somos Eu tenho dado esse Testemunho Para a minha vida Que eu sou muito grato A Deus Nesses últimos dois anos A oportunidade Que Deus Me concedeu De mês a mês Está mais perto Do Padre Jonas Todos conhecem Um pouco Do que a gente Viveu Nesses últimos tempos A doença A fragilidade Do Padre Mas Desde julho De 2021 Até mais ou menos Setembro De 2022 Porque outubro O Padre já estava Bem mais fraquinho Novembro foi o hospital Dezembro ele veio A falecer Mas de julho De 2021 A setembro De 2022 Nós vivemos Uma experiência Muito boa Mês a mês E quando eu falo nós Como conselho Da comunidade Canção Nova Conselho geral E quantas oportunidades A gente teve ali De ouvir o Padre De receber orientação E Quando a gente fez A canção Eu já falei isso Várias vezes Mas é que tem mexido Muito o coração Por onde eu vou Porque o Padre falou Padre Bruno Nos tempos atuais O que nós mais precisamos É isso É proclamar O Senhorio de Jesus Proclamar Que Ele é o Senhor Que Ele é o Salvador Que Ele é o Libertador E logo me veio A palavra Que está em Romanos E eu tenho Feito esse exercício De fé Porque eu sou uma pessoa Que gosto de fazer Eu sou uma pessoa Botou na minha mão Eu faço Né? Ah o Padre Bruno É um trator Sou mesmo Daquele de roça E eu passo E ainda dou ré Para ver se eu tirei Eu mato todo Entendeu? Eu aprendi na vida Sou canção nova Aprendi na vida Mas se tem uma coisa Que ninguém vai tirar De mim Eu tenho certeza Porque é Deus Que me dá graça Em meio a Porque eu aprendi Duas coisas Viu? Preste atenção Cassiano A diferença do Correr E do Agito Existe uma vida Corrida E uma vida Agitada Uma vida agitada É uma vida Sem Deus Uma vida Corrida É uma vida Com Deus Porque uma vida Corrida A palavra de Deus Diz que é preciso Corrermos Com perseverança Com olhar Fixos no Senhor A vida É uma corrida Diária A minha vida É corrida Não é agitada Eu renuncio Toda agitação Porque ela é Ausência de Deus Mas uma vida Corrida Nos faz entender Que em meio A tudo Eu não posso Tirar a certeza Que Jesus É o meu Senhor É Ele Que está no comando E nessa vida Corrida Por onde eu tenho Ido Eu tenho trazido Sempre essa palavra Que tem sido Para mim E eu perguntei Ao Senhor Esses dias Eu segurando A cruz Livrai-nos do mal Eu falava Senhor Quanta benção Tem sido essa cruz E as vezes Eu fico até Com vergonha Quando fala assim A cruz do Padre Bruno Pelo amor de Deus São dois mil e vinte e três anos Entendo Eu entendo Que é a cruz Que o Padre segura É toda a espiritualidade De devoção Graças a Deus Se tem uma coisa Que eu não tenho Graças a Deus Ah o Padre está inventando moda Meu filho E se essa for a moda Glória ao Senhor Segura na cruz E vai Glória ao Senhor Mas quando Eu estava rezando Com a cruz Eu falava Senhor Essa palavra Eu preciso ministrá-la Até quando? E eu senti No meu coração Como se o próprio Senhor Tivesse assim Oh menino É a vida toda Até A eternidade Até chegar ao céu E eu tenho rezado Com ela diariamente Romanos capítulo 10 Diz o seguinte Em relação a justiça Que vem Romanos Carta de São Paulo Romanos capítulo 10 Está dentro do contexto Do id Viu Id Pelo mundo E anunciai o evangelho Toda criatura Anunciai a boa nova Anunciai a boa notícia Padre Como é que eu anuncio A boa notícia? Vai lá em Romanos capítulo 10 Versículo 5 Diz o seguinte Em relação a justiça Que vem da lei Moisés escreve Quem cumprir Essas coisas Por elas Viverá Mas quanto a justiça Que vem da fé Diz a escritura Não digas Em teu coração Quem subirá Ao céu Quer dizer Para de lá Fazer descer o Cristo Ou quem Descerá no abismo Para fazer subir Cristo Dentre os mortos Na realidade O que diz a escritura? A palavra está perto De ti Em tua boca E em teu coração Essa palavra É a palavra Da fé Que pregamos Se pôs com a tua boca Confessares que Jesus É o Senhor E no teu coração Creres Que Deus O ressuscitou dos mortos Serás Salvo É crendo no coração É crendo no coração Que se alcança a justiça E é confessando com a boca Que se consegue a salvação Todo aquele que nele crê Não passará vergonha E aí vai a palavra Que assim É fortíssimo É fortíssimo Mas fica com isso Se pôs com a sua boca Se pôs com a tua boca Atenção Mão Cabeça Olho Oreia Nariz Boca É boca É anunciar Abre a boca Não espera Não espera que A, B ou C Fale Não É você Mas eu não sei pregar Pega a palavra Mesmo que você não saiba pregar Pega a palavra E apenas proclame isso Que com a tua boca Você possa proclamar Que Jesus é o teu Senhor Ide pelo mundo Evangelho de Marcos Capítulo 16 De 9 a 20 É a missão que o Senhor nos dá E essa missão É a missão de esperança Anunciar para todos Que Ele é o Senhor Que neste nome Jesus Que está escrito na camisa da Paula Que você já ligou Aí para a loja A canção nova e pediu a verde Junto com o livro do Padre Bruno Porque se não for junto Não vale É o combo Tá certo Hoje eu quero ver o combo junto O que está escrito aí Jesus Envota Ouro e prata Eu não tenho Mas o que eu tenho Eu te dou Em nome de Jesus Levanta e anda Essa palavra tem poder Então essa é a nossa missão Mas Padre Está difícil Eu estou desempregado O câncer bateu a minha porta Quantas coisas a gente vive Eu sei Mas eu não posso perder Essa esperança E diante dessa certeza É crido no coração Que se alcança a justiça É confessando Com a boca Que se consegue A salvação Foi para isto Que nós fomos chamados E esta é a nossa missão De batizados Esse final de semana Eu estive no Espírito Santo Em Colatina Fui celebrar a missa De dois meses De falecimento De uma mãezona Espiritual Do meu coração A Rose Sabadini Quando a Rose faleceu Eu estava com pneumonia Fiquei trinta dias Em casa Sem poder sair Para canto nenhum Até a missão de Cuiabá Que eu estava Para celebrar O aniversário da missão Não fui Já convido o povo de Cuiabá Dia 7, 8, 9 de julho Livrai-nos o mal Na missão de Cuiabá Cuiabá Eu, Padre Bruno Tiago Tomé E Alexandre Esperamos por você Mas eu fui fazer O sepultamento Eu fui fazer Celebrar a missa De dois meses da Rose Eu não pude ir no sepultamento E assim Uma dor no coração Tal a noite Eu saí com o Carol Que é uma irmã É a filha da Rose A gente tem uma unidade Muito grande E a gente estava ali Comendo uma pizza Lembrando das histórias Da Rose Que é uma zona mesmo Que o Senhor me deu Aí passou uma criancinha Eito Aí olhou assim Padre Bruno 5 anos Eu fiquei impressionado Esse menino Movimentou o restaurante Era uma pizzaria Ele ia mesa Por mesa Ei Ali é o Padre Bruno Ele fala de Jesus Ele fala que Jesus É o Senhor Salvador Menino O meu disse Menino Eu queria tudo do meu lado O bichinho bom danado Ele movimentou Foi a coisa mais linda E eu fiquei Meu Deus Que graça Mantenha o coração Desta criança Esse desejo Esse ardor De anunciar E eu olhava Para o Heitor E vi o que Uma criança De 5 anos Bem bonitinho Ele Indo mesa Por mesa E batendo E falando E depois Virou aquele negócio Ali na pizzaria Porque era um vindo Outro falando Ah eu lembro Eu conheço E pai 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 E era gente Para tudo que é lado Eu disse Meu Deus Esse menino Anunciou Jesus Proclamou o Senhor O anúncio E olha que lindo Nós não estamos sozinhos Neste anúncio Porque não é a nossa força Não é o nosso intelecto Não é as nossas Sim Nós temos As qualidades A bancada Ela tem vários espaços E a Paula Brincava com o Cassiano O Cassiano Está aqui Está ali Está ali É o que Deus deu Antes de começar As meninas chegarem Estava eu e o Cassiano O diretor falou 6 minutos Pode colocar no ar Eu canto Rezo Faço o que for Não tem problema não Mas não é Capacidade humana É a certeza Que é Ele Que habita em mim O que cabe a nós É dizer o que Eis-me aqui E aí na beleza Do Eis-me aqui A graça acontece E aí nós Não estaremos só Porque Ele promete o que Que aquele que foi E anuncia Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpente Beberão veneno Irão curar doentes Porque está com o Senhor Meus irmãos Estes sinais Acontecem Na nossa vida E na vida daqueles A quem nós Anunciamos Jesus Quando Desafiamos as dificuldades A doença A morte A tristeza Com esperança Com alegria Com poder de Cristo A Eliana falava Quando iniciava Antes de cantar Sobre a alegria É Eu não sou dono Eu apenas sou Um diretor espiritual E dou uma direção Do acampamento Livrai-nos o mal E ali graças a Deus Tinha sido uma experiência Muito boa E eu dei uma direção Para os irmãos E eu tenho tocado nisso A maior libertação O maior exorcismo Tem acontecido no louvor No sábado à noite Geralmente quando a gente faz Pelo Brasil afora Inclusive vamos ter Missão Congresso Livrai-Nizumal Nos Estados Unidos Em Orlando E no Canadá Em Montreal São dois Finais de semana Primeiro Congresso Livrai-Nizumal Internacional E a gente tem feito A experiência de que? Na oração do louvor Da alegria A libertação acontece Porque a alegria Do Senhor Ela exorciza A alegria No Senhor Não a alegria do mundo A alegria no Senhor Exorciza todo o mal Então faz parte A transformação acontece A libertação acontece Meu irmão, minha irmã Eu não sei o que você vive Nós temos apenas cinco minutos Mas nesses cinco minutos Eu quero dizer para você Que acabou de ligar Não pare Nas suas dificuldades Leve a palavra do Senhor Jesus Anuncia a boa nova do Evangelho Proclame a palavra do Senhor Traga a alegria Que vem de Deus Não faça de conta Não adianta dizer Não, na minha vida Não tem problema Não, na minha vida Tem dificuldade Tem dor Tem sofrimento Tem angústia A gente envelhece Ser de Deus Não é fácil A vida de cristão É uma luta Fazer as coisas Para evangelizar Olha, você vai fazer Encontro, meu Deus Para levar a palavra do Senhor É uma luta Você bate um Um pedaço de tábua Numa rua Já junta a gente É fácil demais Mas Gera esperança Porque a gente vê as transformações Como não se É Alegrar no Senhor Tocando em tantos testemunhos Como não se alegrar No Senhor Passando pelo mundo afora Dizendo Padre No sorrinho para a vida Eu tenho um bálsamo De esperança A minha vida é renovada A minha vida é transformada Como não se alegrar no Senhor Recebendo as doações De ouro Que chega para a canção nova Mas Recebendo as doações Com testemunhos de vida De ver transformações Mudanças Esta é a nossa missão O mundo inteiro É o lugar Onde estivermos Porque quando fala, né Ah, então A partir de agora Paula Vou tirar o meu passaporte E minha vida é viajar Porque eu estou vivendo a palavra Ide pelo mundo inteiro E anunciai Se tiveres oportunidade Vá Mas o mundo inteiro É o lugar onde você está É onde nós estivermos E toda criatura São todos aqueles Que nós podemos Testemunhar os prodígios De Jesus Há 23 anos Eu não tenho Vergonha De trazer o meu coração E não repito Porque para mim Não é repetição É atualização O que o 1º de maio De 2000 Fez na minha vida E disse ao Padre Sidney Lá em Gravatar Responsável de missão Olha 1º de maio em Gravatar Vocês chamando O Padre Bruno Ou não Eu venho Eu estou aqui Sabe por quê? Porque eu venho Renovar o meu sim A Deus Há 23 anos Eu tenho que testemunhar O que Deus fez Na minha vida O chamado do Senhor Através do profeta Jonas Abib Isso Evangeliza Ah Padre Mas eu não tenho Um grande chamado Eu não estou falando A dimensão De grande ou pequeno O que importa É que você é do Senhor E sendo do Senhor Você tem que assumir Que nas suas misérias E limitações Ele age E ele tem poder E aquele que acompanhar Essa certeza Expulsará demônio Exorcizar todo mal Verá cegos enxergar Surdos ouvir mudos Falar Isso precisa ser renovado Ninguém podia ser Deixado de lado Ninguém pode ser deixado de lado E Jesus Naquele momento Já pensava Ninguém pode deixar de ser Por isso vai E levai para todos A boa nova O sinal de adesão A Jesus É dar-se No batismo Porque ali nós somos Batizados em nome do Pai Filho E Espírito Santo E com esse vínculo Levar para os corações Eu quero pedir essa graça Os tempos são difíceis Não está fácil Para ninguém E aqui eu não estou falando Só numa vida financeira Não Eu estou falando Numa vida espiritual Eu tenho rezado isso Diariamente Pela nossa saúde física Mental E espiritual E cada vez mais Eu tenho certeza Se nós não tivermos Jesus Nós não vamos conseguir Então não para Nas suas limitações Não para No seu cansaço Não para Na sua fraqueza Vai adiante Correndo Com desejo de céu Mas contagiando Contagiando Por onde você for E vá pedindo Deus Sabedoria Vá pedindo Deus As artimanhas Do Espírito Né Eu estou falando muito Sobre a força da palavra Até esses dias Me veio isso muito forte Porque eu estava pregando Sobre o livro A minha família está protegida Eu falei que a palavra tem poder Ela tem né Aí eu pensei Meu Deus Vou falar com o pessoal do Davi Vamos fazer um adesivo A minha família está protegida Pelo sangue de Jesus Para colocar No espelho do banheiro No espelho da cabeceira da cama No guarda roupa Sabe Em lugares de casa Porque quanto mais eu proclamar Que a minha família está protegida Quanto mais eu proclamar Que Jesus é o Senhor Mais a graça acontece E eu vou cumprir o que? A missão Que é Anunciar Ide Pelo mundo inteiro E anunciai O evangelho A boa nova A boa notícia Para todos os povos E essa É a boa nova Essa É a boa notícia Que todo aquele que proclamar Que Jesus é o Senhor E crer no seu coração Que Deus O ressuscitou dos mortos Será Salvo Vamos rezar assim Meus irmãos Vamos rezar assim Eliane Vamos rezar assim Cassiano Pedindo ao Senhor Essa graça em nossa vida Oremos Rezemos Peçamos essa graça Ao Senhor Jesus Isso parte da fé É isso que nós pedimos Ao Senhor nessa hora Que derrame sobre nós O Seu Santo Espírito Para renovar em nós Essa fé Uma fé de adesão Total A nossa decisão Isso mesmo Senhor Jesus Adesão Decisão Amém Senhor Jesus Persistência Constância No Senhorio de Jesus Porque tudo parte daí Porque é esse o sentido Cantar Muitas pessoas cantam Pregar Falar Palestrar Muitas pessoas palestram Falam Fazem coisas Mas a fé Ela atesta Quem nós somos É a quem nós pertencemos Ao nosso Senhor Jesus Cristo Por isso que nós queremos Proclamar E você que está em casa Você que acompanha Proclame Que Jesus Cristo É o Senhor Comece por aí Porque todas as outras coisas Virão por acréscimo Nessa adesão Da sua própria vida Ao nosso Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é O Senhor Nada poderá Nada poderá Me avalar Nada poderá Me derrotar Pois minha força E vitória Tem um nome É Jesus Canta isso Canta isso Eu quero viver tua palavra Escuta isso e canta Eu quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu Espírito Quero ser cheio do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal, Senhor Livra-me do mal Quero viver tua palavra É a nossa missão Quero ser cheio do teu Espírito Quero ser cheio do teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal, Senhor Livra-me do mal Regra-me do mal, Senhor Canta isso Nada Nada poderá Me avalar Nada poderá Nada poderá Me derrotar Pois minha força Pois minha força E vitória E vitória E vitória Nem o nome É Jesus Nem o nome É Jesus Nada poderá Me avalar Nada poderá Nada poderá Me derrotar Pois minha força E vitória É Jesus Obrigada, Senhor Nós tomamos consciência agora Nesse momento de oração Toma consciência De que você Recebeu o anúncio Que Jesus Cristo É o Senhor O Salvador O Libertador Você recebeu o anúncio Assim como meus ouvidos Escutaram Agora Acolher esse anúncio Depende de cada um de nós E agora você pode dar Essa resposta Como eu fui escrevendo Aqui no meu caderno Obrigada, Senhor Porque o Senhor Se revelou a mim Através do Padre Bruno Através do Evangelho De hoje Que o Padre Proclamou Eu recebi o anúncio Mas agora eu quero responder Sim, Senhor Eu creio Que o Senhor Está vivo Que o Senhor Está agindo No meio de nós Então agora você Dá essa resposta Você acredita no Senhor? Eu acredito Então toma posse Dessa graça De que Recebendo esse anúncio Agora você pode proclamar Jesus é o Senhor Da minha vida Val Jesus é o Senhor Da minha história Jesus Ele é o meu Senhor Ele é meu amigo Com ele a gente pode Seguir confiante Que ele está conosco Amém É isso mesmo Jesus o Senhor Salvador E Libertador Libertador Amém Assim seja Nada poderá nos amalar Nada No nome de Jesus E como dizia o Padre Jonas Nada É nada Coisa boa A gente está juntos Obrigada Tanta gente linda Foram marcando os amigos Eu fui lá no Instagram Não consegui marcar todo mundo Dar aquela curtida Mas eu vi que vocês deixaram O nome dos amigos ali Marcando a cada um deles Porque nós estamos em oração No dia de hoje Por todos que estão Rezando conosco Obrigada a você Que está aí no YouTube Também Já vá fazendo Com que a Canção Nova Se torne mais conhecida Através do TV Canção Nova Nós estamos com uma missão bonita Nós estamos com essa missão bonita De fazer chegar Gente Pela internet É o cumprimento da profecia Do Padre Jonas Padre Jonas queria Que tivesse o sinal Da Canção Nova Em cada local Que tivesse uma agência De correio Isso Quer dizer Ele falava isso Ou seja O Brasil inteiro O mundo inteiro Onde se pudesse chegar Uma carta Tinha que chegar também A palavra de Deus E pela internet Nós fazemos a palavra de Deus Chegar em todos os ambientes Vi foto de gente Fazendo ali aquela selfie Estou no expediente Estou no trabalho Mas estou acompanhando Então divulgue aí Arroba TV Canção Nova Ao vivo Lá no Youtube Tá ok? Ô Val Oi Tem uma pessoa muito especial Mandando um abraço Aqui pra gente Que é o Firmino Que já foi da comunidade Hoje ele falou assim Olha Passando pra dizer Que eu estou aqui na Alemanha Estou rezando com vocês Enquanto trabalho Saudades Abraço Firmino Deus abençoe a todos E que mais e mais pessoas Possam ser alcançados Por essa obra maravilhosa Mandando um abraço aí pra você Pra Padre Bruno Eliana Todo mundo aqui O Cassiano A Val Alexandre Firmino Mandou esse abraço Olha Um abraço pra ele Queridíssimo aqui De todos nós Na Alemanha Abraço pra irmã Rosa A irmã Rosa não tá na Alemanha Gente Ela tá em Campos dos Goitacazes Ela disse assim Val O Padre Bruno Eu admiro demais Pede pra ele me dar uma benção Porque é meu aniversário Ela é freira, padre Oi, irmã Parabéns, amada Deus abençoe E o Padre Bruno Vai dar uma benção Pra todo mundo No final do programa Não, o povo sabe Você vai dizer assim Hoje tem água benta Hoje tem água Hoje tem água A água tá aqui Pronto pra abençoar O Padre já vai abençoar Tá bom Vocês se preparem Quero agradecer A tanta gente linda Que deixou o pedido de oração Que deixou as participações Vou mencionar As pessoas ajudando A Canção Nova Nesta luta Pela evangelização Porque esta palavra Para ajudar a Canção Nova Porque foi meu sustento Porque foi meu sustento E aí a Elma E aí a Elma, gente Graças a Deus Conseguiu o emprego E já mandou o comprovante De 10% do salário dela Pra ajudar Muitíssimo obrigada Não é o valor Mas é a certeza De que Deus está aí Contribuindo também com você Sendo generoso também com você Porque Deus é assim Não se deixa vencer Em generosidade Também a Cláudia Ela diz assim Bom dia Val Sou Cláudia Sou de Rezende Te encontrei na quarta-feira Da Semana Santa Contei um pouquinho Da minha vida Deus abençoe a todos vocês Estou celebrando A foto do meu casamento Aliás, estou enviando A foto do meu casamento E celebrando daqui 12 dias Um abraço Cláudia Deus abençoe você Obrigada também No dia de hoje Enfim, tanta gente linda Mas eu vou contar O testemunho, gente Dois curtinhos Vocês vão gostar De ver O poder da oração O primeiro Ela disse assim Val, bom dia Não poderia deixar De testemunhar A graça Que me foi dada Através de uma pregação A palavra de Deus Como o padre Bruno disse Ela é de fato Atual Quando Deus fala Acontece Mesmo que seja A gravação Porque foi uma pregação Do nosso servo de Deus Padre Léo Que fez E continua fazendo Maravilhas Deus através dele E através das suas pregações Certa vez Eu estava assistindo A canção nova E o padre Léo Estava falando Sobre a vida conjugal Do casal Sobre a sexualidade Desregrada Mesmo dentro Do matrimônio Embora eu sendo casada Eu não me sentia bem E eu sabia Que mesmo sendo casada Eu vivia Uma vida sexual Desregrada Desorientada E fora daquilo Que são As orientações Da igreja Mesmo tendo Uma vida sexual Com meu marido Eu me sentia suja Mas através Daquela pregação Deus nos libertou E experimentamos A graça de Deus No nosso matrimônio Deus seja louvado Pela canção nova E um outro testemunho Que ela também pediu Para não identificar Também sobre o matrimônio Ela diz assim Val Não me identifique Por favor Mas eu quero também Partilhar Que realmente Se a gente rezar E não se desesperar Deus faz Na nossa vida Um bom dia Para você E para todos É o seguinte Eu faço um tratamento Oncológico Mas eu sempre fui Muito mal tratada Pelo meu marido E é isso mesmo Meu marido Me tratava muito mal Me xingava Não me deixava Mexer no carro Dizia que o carro Era só dele Mas isso era Uma das pequenas coisas Sempre apegada Aos bens materiais E mesmo eu fazendo Um tratamento de câncer Ele não me tratava bem E estava tudo Me fazendo muito mal Mas eu firme Na canção nova E um dia vocês disseram Que tudo podia ser mudado Pela oração E eu comecei a rezar E pedi a Jesus Muda o meu marido Jesus Converte o meu marido Que ele comece A me tratar bem Gente Olha o que ela diz Val Eu rezava Muito 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 Três vezes Três vezes Muito 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 E para a glória De Deus O meu marido Se converteu Caramba Ela disse assim Hoje eu não tenho marido Val Eu tenho um príncipe Nossa Então Ela falou isso aqui Então mexeu Eu tenho um filho amado Meu marido me trata super bem Um ser humano Ela colocou Um ser humano Totalmente transformado Pela força da oração Ela disse o que minha gente É por isso Que eu ajudo A canção nova Olha que benção Gente Ou o evangelho Ele transforma O pessoal que acha Que quem é evangelizado É alienado Está totalmente por fora Quem se converte a Jesus Se torna um homem melhor Um pai melhor Para que isso aconteça É por isso que nós pedimos Muito 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 A você Ajude a canção nova A evangelizar A levar essa palavra A tantos corações É isso Essa é a nossa missão É por isso que a gente Vem com tanta tranquilidade Pedir Estender as mãos E dizer Precisamos da sua ajuda É porque agora chegou a hora Padre Bruno De todos que amam A canção nova Todos que amam Muito 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 Então olha Eu peço até licença A você que está conhecendo A canção nova Há poucos dias Seja muito bem vindo Mas a gente precisa Chamar a família A canção nova Que mantém essa obra Sem intervalos comerciais Com ajuda espontânea Agora chegou a hora De você pegar o seu celular E realizar o seu pix Para que a canção nova Continue no ar Você pode nos ajudar? Nós chegamos Aos 54% Vamos colocar aí o resultado Graças a Deus Nós subimos 3% De ontem para hoje De ontem para hoje Está faltando 46% Nós temos 11 dias úteis pela frente Mas a partir de hoje Assim começa a querer Cair as doações Né? Então normalmente no mês Não Pelo contrário Nós vamos reagir E eu quero a ajuda Né? Nós precisamos da sua ajuda Hoje você pode fazer alguma doação Pela canção nova? 11 dias úteis A meta diária 4,18% ao dia Então graças a Deus Gratidão gera milagres Aos 54% Mas faltam 46% Então desses 46% 11 dias Você faz parte? Pix.doação Arroba canção nova Isso que eu ia perguntar Ou esse QR code aqui Que você está vendo Você pode Você que está pela TV Você pega o seu celular Você pode Colocar nesse QR code E já ajuda a canção nova Lembrando Pix.doação Arroba canção Precisa aparecer o nome Rádio canção nova Rádio canção nova Então olha Anote aí Essa chave do Pix Que o padre Bruno falou Que é muito importante Já deixa salvo Nos seus contatos ali Do Pix Pix.doação Arroba canção nova Muito obrigada Padre Bruno O senhor dá a bênção Para nós Claro Já vou pedir essa graça Pega água Padre abençoar Água canção nova Mata a sede E purifica a alma O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da sempre Virgem Maria Mãe de Deus E nossa E de São Bento Desça sobre cada um de vós Sobre esta água Que ela seja Canal de bênção E de libertação A bênção no Deus Que é todo poderoso Pai e Filho Espírito Santo Amém Beba água benta aí Vamos beber água Gente Porque está frio O povo esquece de beber água O povo sou eu No caso Opa Obrigada pela sua presença Ah Eu que agradeço A oportunidade De ouvir a palavra de Deus Obrigada a você sócio Que nos ajuda a evangelizar Amanhã tem mais Mas não se esqueça Da canção nova A gente está contando com você No dia de hoje Tá bom Deus abençoe Até amanhã Se Deus quiser Amém Se Deus quiser Padre Bruno Foi bom demais Ter a sua presença Só para te chamar Que eu estou aqui Aí Ô diretor Anota aí Padre Bruno Voltar mais Para vir no sonho Para a vida Que é sempre uma bênção Padre Porque nem deu Desculpa Paulo Te interromper Mas o povo assim Eu amo o Padre Bruno Quando ele vem Ai o povo Que honra Padre Bruno E Eliana Ribeiro Depois vocês conferem Lá no Onde vocês vão ver lá Ótima mensagem Eliana Obrigada Valeu Foi bom demais Bom demais Estava com Estava com saudade Estava com saudade Eu não vou me arriscar Dá o tom Aí Sabião Dá o tom Não vai botar Porque no começo Do programa Para quem acompanha Ouviu O Padre Bruno Começou dizendo Que estava com saudade De ti E é a música Da Eliana Mas essa você pode Cantar comigo Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor